Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fazer um vídeozinho rápido aqui, né? Tô com o trabalho já aqui adiantado, então eu vou fazer um festonê nele, né? Já tô com ele aqui, já adiantado, já tá marcadinho o festonê ali, tá? Eu vou fazer ele usando papel embaixo. O que eu faço? Toda vez que eu vou fazer um trabalho que eu preciso trabalhar o festonê, eu sempre marco, tá? Marco ele todo o quadrado e depois eu venho trabalhando o meu festonê aqui pra ficar todo certinho. Eu tenho uma régua que eu mesmo criei, ó. Isso aqui é uma capa de encadernação. Então, eu mesmo criei essa régua e eu deixo ela guardada junto com meus riscos, tá? Numa pasta. E eu tenho vários modelos, então, essa sugestão eu dou pra vocês até de fazer, né? E deixar guardadinha. É sempre útil, tá? Ela é sempre útil. Aqui foi uma outra que eu usei pra fazer esse risco aqui. No caso desse lado aqui, além de eu ter feito um modelo diferente, o que eu faço? Eu sempre deixo a linha marcada aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Eu deixo essa linha marcada. Por quê? Como eu alinhei aqui também, eu marquei a linha aqui também, o que eu faço pra ele ficar certinho? Marco nessa linha aqui, verifico lá do outro lado se tá certinho e começo a fazer o risco, tá bom? Então, nessa daqui, como eu não quis fazer o cantinho também igual o festonê, eu coloquei uma florzinha, tá? A gente vai fazer essa florzinha e eu vou fazer um pedaço do festonê pra vocês verem aí. Então, é bem interessante essa dica aqui. Se você não tem essa capa de encadernação, pode ser a pasta L, pode ser a chapa de raio-x. Então, tem coisas que dá pra gente aproveitar aí pra fazer e aproveitar. Então, vamos lá. Eu tô com o papel aqui, eu vou fazer o cantinho da flor com uma dobra na folha, pra ele ficar mais sustentado. Vou primeiro passar uma costurinha. Primeiro, eu vou trabalhar a costurinha nele. Opa, perdão. Como o tecido aqui é grande, porque é um centro de mesa, e ele vai estar solto, eu vou fazer mais lentamente essa parte. Por que que eu tô fazendo essa costurinha? Pra, além de segurar, ele não deixar o meu tecido enrugar, tá? Eu não vou trabalhar direto com um ponto largo aqui agora, não. Ponto cheio. Primeiro, eu vou marcar ele assim. Ah, e essa florzinha que eu fiz numa régua. Eu comprei uma régua na loja de aviamento. Eu achei interessante, poderia ajudar em algumas coisas. Deixa eu ver se ela tá fácil pra eu mostrar pra vocês. Não, não tá fácil agora. Não, não tá fácil. Mas eu achei aqui a outra réguinha, ó. Essa réguinha também. Ela tem lá a divisãozinha lá. Tem a linha reta. Então, aí, vocês fazem ela assim. E põe e risca o trabalho de vocês, tá? Vou iniciar agora o ponto cheio aqui. Vou pra essa aqui de lado, porque eu já tô com ela de ladinho. Então, a gente vai bordar ela assim, meio aqui de ladinho assim, tá? Vou abrir aqui minha joelheira, ó. Vou girando. Vou pra próxima. Inclinando aqui, ó. Ela vai bater fininha assim. E aqui ela já vem mais grossa, ó. Certo? Vou lá do outro lado. Põe ela de ladinho também. E aí, ó. 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 Enganchou aqui, eu vou refazer. Feito isso, a gente vai fazer uma costura de segurança, até porque vai ser recortado isso aqui, tá? Então, a gente vem na bordinha e faz costurinha, ó. Pra depois, quando cortar ela não desfiar. E aí, ó. E aí, ó. Pode passar de uma a duas vezes a costura de segurança. Deixa eu tirar essa linha daqui. Agora, a gente vai fazer o miolinho. Encheu. A gente vai só em costurinha agora, assim, ó. E aí, ó. Então, ficou assim. Deixa eu já tirar aqui. Vamos ajeitar o papel agora, pra gente fazer um pedacinho do festoneio. Vou trocar a folha por maior, pra fazer a área da folha. Porém, vocês aí aproveitem todo o pedacinho da folha, tá? Ó, dobrei, pra ela ficar dupla, a pontinha. E vou colocar meu tecido. Vou iniciar primeiro com a costura, tá? Vou iniciar com a costura, pra ajudar a segurar. Peraí que a linha... Ou acabou, ou quebrou. Não, tô quebrou. Não, tô quebrou. Não, tô quebrou. Então, sem o bastidor eu faço assim, tá? Põe uma costura pra ajudar a segurar o tecido. Ajeitando o pano. Então, eu vou até onde der o papel. Aqui tá bom. Então, aqui agora eu já abro uma largura que eu quero. E seguro na joelheira, tá? Não sou de ficar travando o ponto, não. Então, eu vou segurar na joelheira. Segurando a joelheira, a largura. E vou iniciar o trabalho. Deixa eu pôr a linha aqui que escapou. Esse tecido aqui é um algodão, tá? É um percal. Então, aqui ó, já abro a largura que eu quero. E inicio o meu festonê. Então, aqui ó, já abro a largura que eu quero. Vamos preencher, eu volto e preencho. Então, a minha máquina, ela tem o motor e ela me dá a possibilidade de não tirar a agulha do tecido, tá? É uma programação que eu ponho no motor dela. Que ela me dá a possibilidade de não tirar a agulha do tecido. Então, eu, quando eu parar, ele sempre vai tá ali, ó. Parado no tecido. E pro festonê, é maravilhoso. Pro festonê, essa função é maravilhosa. E pros bordados também, né? Que a gente precisa virar, baixar a agulha pra virar. O segredo do festonê é isso. A mão, ela vai correr devagar. Você pode até acelerar a máquina. Porém, a mão tem que ir devagar pra dar o preenchimento, tá? Ó. Já acelera um pouquinho a mão, aí ele já dá a falha. Então, mão é devagar, a máquina pode ficar acelerada. Agora aqui eu junto com a florzinha, porque vai ser cortada, tá? Depois ele vai ter que ser recortada. Ó. E daqui, então, eu faço a costurinha de segurança. Vou soltar o tensor, porque tá subindo linha branca. Então, é importante fazer esse arremate aqui, ó. Quando você vai cortar o trabalho. É importante fazer esse arremate aqui, ó. Eu gosto de fazer as duas vezes. Passar duas vezes. Pra ficar bem seguro, tá? Então, eu vou arrematar aqui, que a linha também já... Enganchou. Então, aqui, ó. Tá feito o festonê. Eu vou cortar só um pedacinho pra vocês. Pra vocês verem. Aqui em volta da flor eu já faço... Esse recortezinho. Isso é a importância de dar a tesourinha com a pontinha curva, né? Pra fazer essas... Partes... Curvada aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra longe. Então, aí, a tesourinha com a pontinha curva, pra gente fazer o acabamento bonitinho. Tem gente que gosta de usar a termolina. Termolina... Que eu super indico, né? Quando eu fazia tapete, eu... Usava bastante termolina. Usei bastante termolina também. Pra fazer a mistura de adesivos de unha. Então, assim... Ajuda bastante. Então, aqui, ó. Vocês fazem... Esse acabamento. Se o tecido fosse de sintético, eu cortava ele um pouquinho maior. Deixava mais sobras aqui. E depois de ter feito isso no tecido sintético, eu venho queimando com... Com isqueiro. Um piquezinho. Já faz a curva. E assim, ó. A gente segue, tá? Segue fazendo todo o corte do festonê. Então, é isso. Era uma dica bem simples. Né? Que eu queria trazer aqui pra vocês. Porém, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Ainda que tem essa dificuldade. Tá? Se não conseguir... É... Sem o... Sem o bastidor. Põe o bastidor. Tem sobra pequena. Emendo o tecido ali. E faz no bastidor. Se você tiver mais segurança. Tá? Esse aqui eu já tinha até iniciado... O festonê. Mas eu não tinha... Eu não tinha gravado. Então, eu aproveitei que ele tava ali começado o trabalho. Falei, deixa eu gravar. Já que eu peguei ele pra concluir. Tá bom? Esse é o meu trabalho. Essa caneta aqui depois... Ela apaga, ó. Tá vendo? Sumiu. Então, tudo que ficar aqui de caneta depois... Eu apago com ferro... Ferro de passar roupa. Tá? Aqui eu costumo fazer assim. Quando sobra a linha branca pra cima... Eu venho queimando. Tá? Eu queimo com isqueiro também. Então, é isso, pessoal. É... Quero pedir pra vocês que vocês continuem... É... Compartilhando. Continuem dando meu joinha. Pessoal... É... Meus vídeos tem caído bastante. Assim, de visualizações. Então, assim... Quando eu vejo essa queda, assim... Eu não consigo ter motivação de continuar trazendo... Dicas aqui pra vocês. Então, pra... Que isso não ocorra... Pra que eu consiga continuar fazendo vídeo... Mandando vídeo pra vocês... Eu peço que vocês deixem o joinha de vocês. Curtam. Dê o like e o dislike. Comentem. Tá? Assistam as propagandas que ajudam. É... É... Assistam o vídeo sem ficar pulando. Tá? Pra... Continuar aí me dando um motivo... Pra continuar trazendo trabalho pra vocês. Trabalhos aqui, dicas pra vocês. Tá bom? Um pouco do meu conhecimento pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos os inscritos do canal. Estamos aí à beira de 3 mil inscritos. E sozinha eu não conseguiria isso. E... Só tenho que dizer gratidão a todos. Tá? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. Tá aqui o trabalho. Depois eu vou pular na comunidade e ele pronto. Tá? É... Um grande beijo e até o próximo vídeo.